Muito boa tarde, estimado ouvinte que está em sintonia com a Rádio Comitária do Gruen, no espaço Saúde e Vida, e hoje vamos falar de hábitos alimentares. Saúde e Vida é um programa que visa disseminar informações e apoio à população ou à comunidade que ouve a Rádio Comitária do Gruen. O programa Saúde e Vida é um programa que usa línguas locais, ele traz convidados ou especialistas da área. Saúde e Vida é um programa que foi concebido para contribuir na redução da desnutrição crônica. As pessoas estão a ficar informadas e vão começar a mudar paulatinamente. O Teatro do Oprimido É um teatro que ajuda bastante na mudança de comportamento no seio da comunidade. Acreditamos que a comunidade está a catar, a comunidade está a praticar, a comunidade faz aquilo que eles aprendem dentro do teatro. Deverá se alimentar bem, comer bem, variar os alimentos. Isto para quê? Para que nasça um bebê forte e saudável. De zero até seis meses, o bebê simplesmente deverá se alimentar do leite do peito.